e você sabia amiga que antes de dormir você precisa cuidar da sua pele eu vim aqui hoje toda bagunçada de cara lavada de qualquer jeito para mostrar para você o que que eu vou passar hoje porque às vezes você fica curiosa aqui que a menina usa antes de dormir gente eu uso bastante coisa na verdade eu tenho bastante cremezinhos aqui então todos toda noite eu passo uma coisinha antes de dormir e se você não se cuida amiga começa a se cuidar tá faz isso por mim pela mina se cuida se ame porque você linda basta você enxergar isso dentro de você porque ó eu aqui desse jeito que eu tô de pijama sem maquiagem o cabelo todo esbugalhado é fico feia mas se eu dar uma arrumadinha passar um batom durante o dia eu fico bonita porque eu já cuidei da minha pele à noite então se você não passar nada no seu rosto você acorda toda maracujá de gaveta amiga do céu aí não tem jeito né não tem maquiagem que dê jeito né então por isso que eu gosto de conversar com vocês assim ó normal sou gente como a gente eu sou gente igual você sabe eu sou uma pessoa que gosta de me cuidar apesar de ser muito preguiçosa sou bem preguiçosa mas eu sei que se eu não pegar cremezinho passar na minha carinha amiga você não vai passar no meu rosto então é eu que tenho que passar meu marinho só propaganda de graça que vocês me conhecem né eu não ganho geralmente as coisas eu compro mas tá bom se é para ajudar você amiga então bora vou ajudar esse produto aqui eu comprei na farmácia tá ele é um gel ó mostrar para você tá até acabando ó ele é um gelzinho tá vendo e quando você passa no rosto ó ele fica transparente e absorve bem rápido a pele na pele então eu gosto eu tô gostando bastante de usar ele é eu quero deixar bem claro pra você que eu não tô fazendo propaganda eu não ganhei nada da marca eu paguei mas é só para compartilhar com vocês tá calma que eu vou mostrar o nome do produto e como eu aplico ó pescoça amiga cuida cuida desse pescocinho pelo amor de deus não ficar aparecendo um o que que vai aparecer aí meu Deus do céu maracona ligamento né é isso mesmo então o que que eu faço ó eu vou mostrar como que eu aplico para você ter uma absorção melhor e para sua pele ficar mais bonita presta atenção amiga cola aqui em mim tá cola aqui em mim nossa em mim então cola em mim porque a gente vai ficar velhinha junto e uma velhinha bem cuidada né e sem aquele monte de procedimento certo na cara só boca só boca só boca ó esse produto aqui é da minâncora não sei se vai dar para vocês verem ó eu é minâncora antes sinais tá então a minâncora a gente sabe que é um negócio branco mas esse aqui é um gel e você pode passar aqui na área dos olhos ó então como que eu faço eu espalho tudo aqui né e você sabe que a sua pele você tem que massagear você tem que exercitar ela aqui ó seu rostinho se não me quando começar a despencar meu Deus a minha já tá despencando mas mas a gente luta luta com vontade para não despencar esse negócio e a gente ficar aquela velha a gente quer ficar uma velhinha bonita então você vai faz uma massagem no seu rostinho bem amiga ó faz uma massagem joga aqui para cima vem aqui na tua testa cuida bem aqui nessa linha de expressão que tá na cena aqui que é uma coisa de louca aqui nesse pé de galinha que eu não quero galinha no meu rosto aquele é bigode chinês aquele código de barra ai amiga é uma luta que você não faz ideia aqui ó estão comentando bastante aqui eu quero saber de você amiga de você que tá me olhando aqui qual que é o creme que você usa antes de dormir aí me conta que eu quero usar o teu creme vou daqui a pouquinho vou sair ao vivo aqui vou responder vocês tá bom gostaram dessa dica amiga se gostou já compartilha esse vídeo tá compra minancrinha na farmácia que não é caro eles vão lucrar comigo né eu nem ganhei essa minancra pra acabar né mas tá bom se você gostou beijo no seu coração meu amor amo vocês talvez amanhã vem de novo tá bom se você gostar de vídeo assim vocês me fala daí amanhã eu venho de novo tchau fui agora deixa eu desligar pegar aqui ó jesus